Bom dia, pessoal! Aqui é um vídeo mostrando para vocês como eu estava adubando o pé de caju e plantando umas mudinhas de pimenta. Espero que vocês curtem, dêem o like. Aqui é o canal Aprendendo a Viver na Chakra. Eu adubei com cinzas e com terra vegetal que eu estou fazendo no quintal. Em breve eu estarei mostrando os resultados das mudinhas. Aprendendo a Viver na Chakra Aqui eu estava limpando um pouco em volta das árvores, tirando as folhagens que estavam sobre a terra. Aproveitar também para proteger da seca, né? Para quando a gente molhar, ela reservar um pouco da água também. Até a próxima! Aprendendo a Viver na Chakra Aprendendo a Viver na Chakra